Boa tarde, turminha, todos bem? Quero convidar todos vocês pra 83... Nossa, oitava... Octa... 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 Octave, né? Terceira, Octave na... Octave, né? Eu vou tirar sarra de mim, que Octave no quê, cara? Mas é a 83, tradicional festa São Luís Gonzaga, velho. Já teve 83 festas e se juntam, vocês podem observar aqui, olha o que é a patrocínio que tem aqui. Se juntam toda essa galera aqui de rincão e região pra se reunir, né? E olha aqui, é nos dias 12, 13 e 14 de maio. Ou seja, semana que vem, certo? Aqui na nossa cidade, na praça, a gente tá arrecadando fundos pra conseguir reformar o teto da igreja, que vai dar certo. E olha, tô escutando um negócio lá, será que vai ficar bom? O que vocês acham que tá acontecendo aqui, hein? Será que vai ficar bom? Tá curtidinho? Vamos ver esse negócio aí, cara. Parece que vai ser... Vai ser um negócio bom. Oba! Uia! Uia! Oxe, por quê? Onde você tava? Tava em casa. Você não tava dentro da água enxugando? E esse queijo aí? Foi um homem que trouxe. De Minas. De Minas? E a cachaça que ele trouxe? A cachaça? Ah, tá guardada ali. É? Ah, tô sabendo, hein? E aí, Marcelão? Foi feito, nossa, um baita de um cupim. Olha, eu já dei uma experimentadinha. Ah, já? Aí, ó. Ô, beleza, hein? Você gosta? Não, tá boa, viu? Tá boa? Tá forte, não. É boa. Só 39%. Ei, cara. Ei, cara. Isso daí, pra mim, ó. Paladar. Apurado. Olha o que ele vai aprontar aí, rapaz. Então, é você que tá querendo, né? É eu que tô querendo. Foi você que foi comprar o cupim? Foi. Ah, então tá bom. Vai... Vai dar um cupimzão. Lá na churrasqueira. E aí, ele só vai tirando as lascas. Tirando as lascas e volta na churrasqueira. Tira as lascas e volta na churrasqueira. Então, mas sabe... Isso aqui, ó. É furado assim e colocado o tempero lá dentro. Lá dentro? É. Você fez isso? O certo é esse. Será? Então, quer dizer... Ah... Aí, então, depois... Você vai cortando assim e ele vai... Saindo. E já pega o tempero em tudo. Porque vai ter quatro horas de tempero. Quatro horas de tempero? Quatro horas. Rapaz, que beleza. E você comprou churrasqueira? Pode pegar. Claro. Opa, claro. Fica à vontade, meu querido. Oi, vô. Comprou churrasqueira? Que churrasqueira? Você foi comprar churrasqueira? Você quer um churrasqueira? Não. Por mim, não. Por você, não? É. Por mim, não. Mas pros outros, sim. Pros outros, sim. Você já ligou pro Luiz Caio? Não. Então, liga pra ele. Avisar ele, né? Hã? Avisar ele. É. Liga, porque assim eles não fazem janta lá. Já sabe que não vai fazer janta. Então, liga imediatamente. Liga imediatamente. Liga. Vou ligar agora. Vou avisar ele agora. Ligou pra Andréia lá, ela já... É pro Andréia que você tem que ligar. Eu vou avisar diretamente no grupo. Vou avisar no grupo. Que grupo? Aonde tá toda a família reunida. Tá todo mundo num lugar só. Vá onde? Aqui, no telefone. Hã? No telefone. No telefone. Eu mando mensagem lá no grupo, eu mando pra todo mundo de uma vez só. Entendeu? O que é esse clube? O grupo é a família. Todos os filhos, todos os netos. Tá todo mundo num lugar só. Eu não entendi. Não entendeu? Mas você vai entender, rapaz. Vou mandar aqui pro pessoal. Deixa eu mandar um áudio aqui. Pessoal, hoje o Marcelo vai fazer um cupim aqui pro voanésio. Um cupim, pedacinho de cupim aqui na churrasqueira. Bem, que a gente vem disponível aí pra mais tarde. Lá pra umas... Que hora que vai pro fogo isso daí, Marcelo? Umas cinco da tarde? Quatro da tarde? Cinco, quatro? Pode ser. Se quiser fazer mais tarde, dá pra ficar mais tarde. É? Show de bola. Então vamos combinar aqui, pessoal. Pra sair umas seis horas. Começar a sair. Então umas cinco horas ele já vai pôr no fogo. Pra começar a sair seis horas, tá bom? Seis horas da tarde. Prontinho. Avisei o pessoal aqui no grupo. Avisei todo mundo. Você vai tirar bem o ar, né? É? Não. Marcelo, esse queijo é assim mesmo, cara? Então, cara. Eu achei meio estranho, viu, cara? Tá vendo? É, eu achei meio estranhão esse queijo aí. Nossa, estragadaço, velho. Ou não? O que você acha? Tá farelando, cara. É, eu achei meio estranho. Caramba, será que é assim mesmo? Eis a minha dúvida. Que eu conheço pouco de queijo. Pode ser assim também. Queijo matuto, né, cara? Artesanal. É. Você vai colocar no freezer ou na geladeira? Geladeira. Tá bom. Ô, Marcelo, se você quiser colocar dentro da... Isso, dentro da bacia. Ô, Marcelo, rapaz. Vamos ver isso daí já? Porque às vezes é um queijo desse. Não, não. Não. É um queijo desse que pode dar depois uma dorzinha de barriga, né, cara? A gente tem que... A gente gosta muito dos presentes que a galera traz pra gente. Mas tem hora que às vezes a gente tem que dar uma olhadinha aqui. Oi? Onde você vai agora? Eu vou pegar o tripé. Tá lá no fundo, lá. Pera aí. Você pegou outra cerveja, Marcelo? Ah, beleza. Vocês viram ali, pessoal? O queijo tá meio... É queijo matuto, né? Não conheço também, na verdade, né? Às vezes tô falando aí, mas não é, pô. E às vezes a gente... O vô e a avó não percebem. Ou a avó é meio assim. Ela come coisa estragada, velho. Pra falar que não... Não tá estragado. Nossa, é meio... Complicado algumas coisas. Você vai comprar um chop? Eu acho que eu vou comprar um barrilzinho. De chops. Um choppinho, né? Vamos fazer o vídeo. Fazer vídeo? É. Aí, já? Tá bom, né? Aí, Marcelo, ele fica aí nesse tempero. Aí você vai virando ele, né? Daqui a pouco você vira pra cá, vira pra lá. Não pode ser. Você quer pôr naquela gelada ali, lá no fundo? Pode ser, né? Lá aparece... Deixa ele... Tem lugar aí, ó. Ele ficou todo animado, cara. Olha que só não quer ter churrasco. É? Ficou animado? Aí ele falou... Pega o cara, eu falei bichinho agora. Olha, ó. Foi ver um choppinho. Aí ele falou... Cara, olha, parece que tá excelente mesmo, só que a casquinha dele acho que tem que tirar. Olha que queijo maravilhoso, velho. Dá uma olhada aí, Marcelo. O que que você acha? Legal. Isso daí pode dar uma intoxicação alimentar, cara. Qualquer coisa neles. Fica de novo que o pessoal traz, né? Ficamos, cara. Olha. Uma intoxicação, cara. Ixi, mano. Uma intoxicação alimentar acaba com a vida do novo. De qualquer um. Venha-me um queijo aqui, pessoal. Ó, muito bom. Queijo gostoso, ó. Mas a casca dele, ó... Não sei se vocês conseguem observar. Talvez. Vamos ver. Sabe? Porque queijo, em geral, é assim, né, Marcelo? Isso. Talvez esse queijo seja a capa dele assim mesmo, né, cara? Tá a capa dele, né? Você quer me levar lá pra cortar o cabelo. Vamos cortar o cabelo? Vamos cortar o cabelo? Vamos. Deixa eu dar uma passada de água. Tira a casca. Você come com a casca? Não, eu vejo como que dá. Ô, louco. Ele é um pouco forte, né, pai? O que você achou? Não sei. É, eu gostei, né, verdade? Mas esse negócio da capa, eu não gostei. Ela tá saindo assim, sabe? Mas é que às vezes a gente não tem conhecimento. Deixa a aula ou vai comer todas as suas cascas. Mas a ideia tem que jogar fora. Tá, jogar fora já. Nem que perca o pedacinho todo. Pode dar uma limpada, cara. Aí não pode pra riradeira, cara. Não pode pra riradeira? Não. Certeza, né? O cara tá com a bolinha da merda. Eita. Eita. Olha aí, Cristiano. Não é? Mas às vezes isso daqui é um dos micrófonos que protegem o queijo também. É, é. Eu não tenho muito conhecimento, cara. Mas eu fico muito com medo dos queijos. Dá pra... Deu pra melhorar, né? Tá bom. Deixa eu ver embaixo. Acho que é bem. Tá bom. Você sabe o que é isso daí, né, cara? Tá bom. É estranho, né? Olha, tá com o albinho até. Deixa eu pegar a câmera pro pessoal ver que eles estão mó longe lá. Aqui, turminha, ó. Estamos tirando da capinha dele aqui, ó. Ficou assim, com um pouco de... Parece que ele tá meio que, tipo, ficou um pouco quente, não é? Ele suou um pouco. Não é? A temperatura, né? Então a gente tá tirando a casquinha aqui. Agradecemos demais o pessoal que trouxe aí, velho. É um queijo muito bom, né, Cristiano? Gostoso. Nossa, esse queijo muito bom. É um queijo muito bom. O cabelinho dele. Vamos, então? Vamos. Marcelo, eu vou levar ela pra cortar a cabela, então? Vai sim. Já volta aí também, que pode ficar tranquilo. Obrigado, meu querido. Nada, eu vou ajeitar aqui. Pode ir lá. Aqui, chefe aqui. Tchau. Tchau, com Deus. Com Deus. Ó, você não quer que eu ligo pro cara antes? Uh, peraí. Deixa eu ligar pra ele aqui, às vezes. Sabe. Espera aí, velho. Espera aí, velho. Fala, Fabio Beleza, irmão? Beleza Deixa eu te perguntar Você teria uns 10 minutinhos aí pro vovô arrede? Que hora que eu posso levar ele? Tô indo então, tchau, tchau Certinho, na hora Vamos lá? Cortar o cabelo lá, Pelisson Marcelo, agradecer a você, velho Esse cupim aí vai ser, ó Meu Deus do céu Gente, levar o vovôzinho pra cortar cabelo Dar um tratinho nele Faz dias que ele tá com cabelinho já grande Não queria cortar, agora vai cortar Se vocês gostaram desse vídeo Curta, compartilha Obrigado ao pessoal que mandou o queijinho pra gente Não se esqueça da festa aqui Eu achei que é treze tradicional Feça do padre E também, logo, logo mais tarde Nosso cupimzinho Isso mesmo Nosso cupimzinho, rapaz É não, vovô? Ó, o carro tá virado pra cá Show de bola Fique com Deus Até mais Fique com Deus